Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Eu sou o Thiago Medeiros e você está no canal de cara E olha, hoje que tal um novo quadro aqui no canal Aquele quadro que eu competi há muito tempo Aquele quadro onde nós vamos trazer os cantores independentes Aqueles cantores que tem um bom trabalho, um bom repertório E estão aí na luta, independente, lutando Não tem o suporte de uma gravadora, mas faz um trabalho melhor Muitas vezes de quem está tendo a gravadora, viu? Beijo, Mika, gente! Bom, essa cantora que eu vou inaugurar esse quadro hoje Ela é muito especial para mim Ela, inclusive, é dinossaura aqui do canal É a Ana Paula Gomes Beijo, Aninha! Eu sei que ela vai ver esse vídeo Gente, eu prometi fazer esse vídeo desde o ano passado Só que, assim, eu juro que eu não sou enrolado, gente É que é muita coisa, sabe? Junto ao trabalho e tudo E aí você precisa fazer um vídeo daqui, um dali O tempo vai passando Eu falei assim, é hoje que eu vou gravar esse vídeo Bom, a Ana Paula lançou o CD dela Intitulado Reaja Por acaso eu já conhecia ela Antes mesmo dela ser uma dinossaura aqui do canal Ela tem uma música chamada Alguma coisa voltar Tempo de voltar Eu vou voltar Nossa, esqueci agora o nome da canção Ela está até segurando uma mala, assim, na capa e tudo Está até com a cara de brava na capa, entendeu? Eu tinha a sensação que ela era uma mulher muito brava Mas não é não, gente É uma mulher fofinha, entendeu? Ah, ela é gente boa Ah, e eu já tinha escutado uma canção dela Porque eu estou sempre escutando música de cantores independentes, sabe? E até cheguei a publicar no Instagram uma vez, né? Mas aí eu tive acesso ao CD dela, né? Ela também levou um golpe daquela gravadora Que eu já falei aqui pra vocês Que eu também levei aquele golpe e tudo, né? E isso acabou nos colocando numa situação em comum Ao qual nos aproximou Então eu fui lá e comprei o CD dela Ano passado, acho que eu comprei três unidades Se eu não me engano, do CD Achei muito bonito da parte da Ana Paula Ela falou assim pra mim Eu posso te fazer uma dedicatória em um CD? Eu falei, pode fazer dedicatória Ela pegou os três CDs que eu comprei Me mandou embalado Pegou um CD Fez uma dedicatória e mandou pra mim Eu falei, que coisa linda Além de perguntar se a gente quer uma dedicatória Porque não é porque a pessoa é cantor Você compra o CD Que você quer uma dedicatória da pessoa Eu particularmente gosto de dedicatória Quando eu ganho o CD Aí eu acho lindo Igual ganhei o CD da Pamela, né? E veio uma dedicatória dela pra mim Achei lindo demais Agora, eu comprar o CD E receber dedicatória no CD que eu comprei Ou até mesmo levar pros outros autografar na capa E tudo assim Eu não faço isso Mas quando eu ganho Eu ganho de muito bom grado E guardo com muito carinho, né? Mas ela fez Achei muito bonito Falei, olha só que artista completa Que pessoa sensata essa menina E aí o CD chegou pra mim Eu fui escutar o CD, né? Bom, ele é em digipec Mas um digipec bom, tá, gente? Não é um digipec Não é também um diamante da Damaris, né? Que a Sony investiu todo o dinheiro Na qualidade daquele digipec Mas é um digipec bom, tá? Ele é assim, olha que gracinha Adorei essa capa, Ana Ficou bonita, hein? Quem tava segurando esse vestido Ou foi uma corda? Eu fico sempre me perguntando Quando eu vejo o vestido pra cima Aqui esse vermelho E ela é loira, né? Ficou muito bonito Produzido por Rony Barbosa Tu fica aqui até o final desse vídeo Que eu vou colocar os trechos da música Pra depois tu ir ouvir, tá bom? Vai dar, sim, audiência Pra cantor independente também, Dilossauro Aqui dentro a gente tem Olha, correndo assim, né, gente? Porque se não tiver foto correndo Não é cantora pentecostal, entendeu, gente? É pentecostal, vai tá correndo, né? Aí tem a fotinha dela aqui correndo Tem essa fotinha de preto também Ficou bonita, hein? Menina do céu É feita assim As fotos foram feitas assim no mato Mas um mato de qualidade, tá, gente? Um mato bonito Umas árvores bonitas e tudo, né? Eu acho que isso aqui passou pela montagem Porque essas árvores são muito bonitas Porque se esse lugar existir Eu vou lá fazer umas fotos também Que eu achei muito bonito, né? Aqui a mídia do CD Um vermelho Eu gostei desses tons utilizados no CD, né? Tom de preto, de vermelho Esse tom, esse amarelo Um verde amarelado Achei que ficou de muito bom gosto Muito bonito mesmo Bom, vamos falar das canções Porque é isso que todo mundo quer saber aqui, né? Tem um encarte Um encarte é simples Mas é tudo muito bem feito Um encarte simples assim Quatro lâminas Quatro páginas Duas lâminas Mas é muito bem feito Muito bonito mesmo, né? Aqui a gente tem a capa de novo Se você quiser colocar dentro de um acrílico, né? Já dá pra você colocar no acrílico Bom O CD abre, gente Com o Rogério Júnior Gastou dinheiro nas composições desse CD Viu, na Paula? Gastou, hein? Porque eu vou falar o nome dos compositores aqui Que tem aqui pra vocês ver, tá, gente? Foi barato não, tá? Rogério Júnior começa com a canção Eu Sou do Céu Você acha que a música tá falando do quê? Querida, a música tá falando do céu É óbvio, não é verdade? A música é muito gostosa A música abre muito bem o CD Inclusive tem um videoclipe muito bonito, tá bom? Vou colocar um trecho do videoclipe aqui pra você assistir Muito gostoso de ver Focaram ali o céu Foram ali pra uma planície alta e tudo assim Pra pegar, entendeu? Tem bastante mato Mas de qualidade Mato de primeira linha, tá, gente? Não é qualquer mato É um mato com muita qualidade Então você observa ali assim Dá uma coisa até gostosa de assistir o videoclipe e tudo, né? A música é aquela bíblia, né, gente? Aquele texto escrito que a gente adora Como só Rogério Júnior sabe escrever Olha que musicão, né, gente? Aí pra música dois, gente Eduardo Esquenato Eu tô falando francês, gente Gastou dinheiro nessas composições, gente Gastou, gente A música Não Temerei Que musicão é essa? Gente, é muito boa O CD, ele te prende muito, né? Ele tem uma pegada bem dramática nos arranjos Bem puxada, vamos colocar assim Não é porque é disso que não vai ter uma criticazinha Nem só de elogios Esse canal é feito, minha gente Entendeu? Mas vai ter uma criticazinha assim, com certeza Mas a música Não Temerei É muito, muito boa mesmo Lembra muito um pentecostal do passado Sabe, ali da década de 2000 Escuta essa canção Que você não vai se arrepender E você vai sentir uma nostalgia Sempre só um pedacinho dessa música A terceira canção é a música título E é a composição da própria Napala Napala, minha filha Você é uma compositora de mão cheia Mas a menina arrebenta, minha gente A música Reaja É aquela música que a gente gosta Entendeu, minha gente Que fala de tudo de ruim Que vai acontecer com a igreja Que não se preparar pra subir Entendeu? Então tu reaja Se encha de coragem Gente, musicão, tá? Desde a introdução e tudo Muito anos 2000 também A estrutura da canção Muito aquelas músicas de arrebatamento Aquelas músicas do fim dos tempos Que a gente escutava na década de 2000 Musicão mesmo Inclusive pra mim Ela é ali Se não for a melhor Tá entre ali As melhores do CD Me surpreende Que foi a própria Napala Que talento, hein Menina Não basta cantar bem Não basta ser bonita Entendeu? Ainda compõe bem Pacote completo, hein Minha filha Não sei se ela é solteira, gente Se for solteira, olha Tu é um varão valoroso Já começa a orar Aí no mistério pra Deus Tá bom, tá? É raro, tá, gente É raro encontrar A varô valorosa civil Reaja, hein, varão Reaja, meu filho Sente só um pedacinho Dessa canção que tu vê Deus conta com quem Não se vende Deus conta com quem É valente Mesmo que o inimigo Te derrube do chão Levanta, reaja Não se entregue, não Reaja Se encha de coragem Chegando na música 4, gente Cláudio Louvor Gente, essa menina Não brincou Na hora de fazer repertório Não, entendeu? Um dia quando eu estiver Nesse nível aqui Eu mando uma música Minha pra ela O Alvo da Igreja Bom, outra canção Temática com questão Do céu Arrebatamento E tudo É aquela música Também muito boa Porque o Cláudio Louvor Arrebenta, na verdade, né E daí fala O alvo da igreja É o céu O céu que nós iremos morar E tudo Ela já não chega A ser tão dramática Quanto o Reaja Por exemplo Mas ela é bem puxada também Muito gostosa de ouvir Esse CD tem muitas canções Voltadas para o céu O arrebatamento O Alvo da Igreja Isso tudo Você entendeu? A gente vai falar um pouquinho Mais as próximas canções Olha só O Alvo da Igreja É o céu O céu que nós vamos morar O Alvo da Igreja É o céu Mas todos nós Que irão pra lá O grande desejo Da Igreja Bom, não sei se eu mostrei A lâmina pra vocês, né Aqui a primeira lâmina É essa Com essa foto bonita E tudo Tá vendo? Só olha A cara de quem pagou Todos os boletos Tá leve na foto Bonita Gostei, viu? Se tem uma coisa Que eu achei lindo Foi o projeto gráfico Desse CD Aí aqui a gente tem Uma lâmina no meio Porque só tem Quatro páginas Que não vai ter Um poster não, gente Tá vendo só? Quando sabem Aproveitar o espaço A coisa fica bonita Olha só Que coisa linda Tá vendo só? Um encarte De quatro páginas E fizeram Um baita encarte Tá vendo? Aí a gente vem Pra Música 5 Mas já chegou até aqui Tá esperando Que deixar o like Reaja, meu querido Entendeu? Deixa o like Maroto Se inscreve no canal E você é um dinossauro Tem muito conteúdo gospel Aqui no canal Tem entrevistas Eu tenho certeza Que você vai gostar, viu? Então se inscreve Ativa todas as notificações E me segue no Instagram O link tá aí na descrição Arroba Tiverdeiros Música 5 Apenas barros De slime Milena, minha gente Eu tô falando Que gastou pó Gastou horrores aqui Olha Apenas barro É uma música Belíssima Como vocês podem saber O tema, né? Tem tudo a ver Com o título A música é muito bonita Me quebra Pode refazer Em ti sempre vou depender Sou apenas barro Sente só um pedacinho da canção Me quebra E pode refazer De ti sempre vou depender Sou apenas barro Chegamos na música 6 Jonathan's Pai Assina a música Desperta E aqui é outra canção temática Com arrebatamento Céu Essas coisas da igreja Colocando num pacote geral Arrebatamento Despertamento Fim dos tempos Céu Essas coisas tudo assim E também segue ali A proposta da música 3 De ser mais dramática A respeito de Desperta Jesus está por vir Desperta O Noivo Vem Aí É uma música muito forte também Que nos remete muito aos anos 2000 também E é muito gostosa de se ouvir Inclusive Veja só Brasil eu vou Desperta 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 A porta aberta está Desperta Mas é a vez que deixará Na música 7 É uma das mais bonitas também Desse CD Composição do Nicolas Ribeiro Você está Minha filha do céu Hein É Minha filha Ganhou na loteria Hein Resgata-me É uma canção linda Que fala A respeito de ir para o Jardim da Dependência Sabe É uma canção muito gostosa De se ouvir Muito boa mesmo Ela embala a gente No final Tem uma ponte linda Resgata-me Estou sem força Sem tudo É uma música de uma adoração Muito gostosa Sabe Assim É uma canção que te envolve mesmo A voz dessa menina Não cansa gente De ouvir Sabe aquela voz Que não te enjoa de ouvir Pois é Tu começa a ouvir o CD Tu fala assim Mas menina Tu canta bem Tu tem uma voz bonita Boa mesmo É aquela voz forte Assim Sabe Mas não enjoa Porque ela não fica com aquela cirula Entendeu gente Que fica Não fica não gente Porque ela sabe Que não combina com a voz dela Entendeu gente Não estou mandando indireta Para ninguém Estou apenas dizendo Que a menina tem consciência Então ela canta muito bem Sente só um pedaço Dessa música E terminamos com a música 8 Era para ser um EP Mas com um CD Mas duas Fechava 10 músicas Na Paula foi 8 Não é bem um EP Isso daqui E aí a gente chega na música Escolhas Gislaine Milena também Minha filha Tá achando o que É uma música bonita Mas também não é assim Como por exemplo Apenas Barra Quando você ouvir Você vai entender O que eu quero dizer Olha só um pedacinho da música Escolha ser santo Santo Escolha te adorar Escolha te ouvir Escolha ser criado por ti Bom, e aí a gente tem aqui Essa lâmina Que já é a última lâmina Do projeto Como vocês podem ver Muito bonito também E aqui a gente tem Essa foto Com as letras As iniciais Do nome da Ana Paula Gomes Por isso que tem um APG No geral Ficou muito bonito Muito bem feito O projeto A produção também Eu tenho apenas Duas críticas Para falar Mas eu acho que Parte mais de um ponto Pessoal meu Eu acho que o CD Ele investiu muito Em canções Com essa temática De fim dos tempos Da igreja Do arrebatamento Do céu E tudo E esqueceu De uma canção Que seria Por exemplo Que pra mim É a primeira música Que eu procuro Num CD Quando eu compro Pra ouvir Que é uma canção Que fala Da cruz Da ressurreição De Jesus Uma canção Evangelística Voltada pra esse tema Até porque É tudo Tudo na nossa vida Gira a partir Da ressurreição Da cruz Tudo na nossa vida Gira a partir Do sacrifício Então eu fico imaginando Esse CD Por exemplo Chegando na mão De uma pessoa Que não é cristã Apesar que tem músicas Muito bonitas Isso aqui A gente não pode Perder a oportunidade De ter uma canção Voltada pra prova De amor De amor De amor Que Deus Deu Resgata-me Que ela ficou Linda o arranjo Porém Porém como foi produzido Porém como foi produzido Pelo Rony O Rony Ele tem uma estrutura Muito parecida De produzir as canções Eu falo sempre isso Aqui no canal E aí como não tem Uma música agitada Seja uma música agitada Pop Seja uma música De corinho Alguma coisa assim Que dá aquela Quebrada nos arranjos Eu teria usado A música Resgata-me Num arranjo Bem leve Não ficou feio Do jeito que tá Tá lindo Tá perfeito Mas é que essa música Ela combina Tanto com o arranjo Que foi feito Quanto com o arranjo Mais leve Por que um arranjo Mais leve E dando mais ênfase No back coral E na voz dela Pra dar exatamente Essa quebrada Nos estilos Você entendeu Pra não ficar Aquela coisa Tão puxada O tempo todo Mas por ser também Um CD só com oito músicas Não fica enjoativo Tá Chega no oitavo O CD parou Onde deveria parar Essa aqui é a verdade Ele parou ali E você fala assim Ótimo Era aqui mesmo Que ele tinha que parar Mas eu teria dado Um tom bem mais leve Nos arranjos Dessa música Somente Pensando nos arranjos Das demais Pra dar aquela Equilibrada Consegue entender O que eu quero dizer Mas não pecou Em nada Essa música Ficou perfeita Do jeito que tá Né No geral Se eu tivesse que dar Uma nota Pra esse CD Eu daria uma nota Nove Com muita segurança Eu tenho certeza Que você não Vai se arrepender De escutar esse CD Porque vocês sabem Que eu só vou indicar Se o CD Realmente For muito bom E você não For se decepcionar E você não vai Se decepcionar Com reais Bom Vai escutar Nas plataformas Compre um CD Da Ana Paula E volte aqui Pra me dizer Qual sua música favorita Qual que você gostou mais Se inscreve no canal Deixe seu like Maroto Me segue no Instagram Arroba O time Medeiros Até o próximo vídeo Tchau Olá pessoal Tudo bem com vocês Aqui é a cantora Ana Paula Gomes E eu gostaria de agradecer Ao Thiago Medeiros Pelo convite De hoje Poder estar aqui Pra poder Conversar Ou compartilhar Um pouco da história De como chegou O CD Reaja O CD Reaja Começou no ano De 2016 Quando já fazia Alguns anos Que esse sonho Esse plano Esse projeto Estava enterrado Cerca de 4 ou 5 anos E Deus disse Que já era o momento De eu começar Então eu comecei O projeto Fui atrás Das composições Na época Eu estava desempregada Não tinha Nenhuma fonte de renda Eu ajudava Com pouco Que tinha Minha mãe Qualquer dinheiro Que entrava Eu ajudava em casa Quando eu comecei O projeto Eu também perdi A minha casa Devido a algumas situações Tivemos que começar A pagar o aluguel Então foi uma tempestade Atrás da outra E eu levantando Caindo Levantando E reagindo Então Eu comecei A escolha do repertório Eu sempre orava A Deus Quem eu queria Que fizesse parte Do meu primeiro projeto E Deus abençoou Então Tudo foi se caminhando Tudo foi se direcionando E na questão financeira Foi tudo muito difícil O CD Terminou mesmo Demorou cerca de três anos Para ficar pronto Porque Desempregada O que eu fazia? Eu vendia trufas Eu vendia doces de festa Eu tirava fotos Eu fazia de tudo Um pouco Para poder arrecadar Um dinheiro Para poder Fazer o CD Não chegou Uma pessoa E falou Olha Eu vou te dar Aqui O tanto de dinheiro Para você fazer o seu CD Não Muito pelo contrário Eu trabalhei muito Soei muito Eu cheguei A ficar acordada Até três horas Da manhã Fazendo trufas Para no outro dia Sete horas Estar em pé Então foi um trabalho Muito árduo Mas valeu muito a pena Né? Mas E este ano Eu passei por uma situação Como o Tiago mesmo já sabe Passei por um golpe Perdi ali uma grande quantidade De dinheiro Porque havia muitas pessoas Que pediam box De LP Cassete CD E eu decidi investir Porém Infelizmente Nem o dinheiro E nem os produtos Chegaram em minhas mãos Mas eu creio Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus E Deus sabe De todas as coisas E Ele é capaz De devolver em dobro Em triplo Tudo aquilo que Eu perdi E fiquem aí então Com a análise do Tiago E eu tenho certeza Que A cada um Que ouvir este trabalho Será grandemente abençoado Um grande abraço E reaja Deus abençoe vocês